Mars vídeo, antes de eu encostar no chão, vai ganhar um milhão de dólares, meu amigo e eu tô chegando, né, pô, vocês tem tempo ainda ó, um, dois, três e acabou, mano quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais vem aqui, doutor Deolano, nossa senhora finaliza olha que salafrário, querendo ir lá pra baixo pra não pegar o meu token, eu vi ele puxando a arma oxi, nossa misericórdia é o Free Tune, né, vida, aqui eu já comecei com o pau quebrando aqui, oxi tá louco, doutor Deolano tá achando que a vida é um cupcake, rapaz querendo me dar burro achando ele que é o Mike Tyson boa burro, boa vai X Racing pega a cover aí do lado do barril burro, aí me anta não, menino, pega esse M10 cachorro aqui, se vir alguém ruxar no meu, vou sentar ali o dedo, rapaziada, a partida foi de 0 a 100, muito rápido na verdade não foi de 0 a 100, né, porque quando eu caio em mil, já é um 100 automático eu amo essa cal, cara, tá, escutei tiro aqui atrás aqui, ó, você finge que vai de bocão voltou ah, ele não tá ali não, senão ele já teria me rajado já, mas eu escutei ali, ó, salafrário nossa senhora que eu tô com a sense da paparal, da parafuso aqui, brother, olha, até finalizando eu dou capa, que é o Freitione modo relâmpago azul de Konoha, né, vida, eu tô um fire hoje ai, caliquinha, eu tô usando o personagem novo, turminha, que é olha, falando do personagem novo, vocês tão vendo que ali no na logo dele ali, ó, tá saindo um foguinho vermelho hum, a Garena tem seus favoritos, né por que nos outros não sai foguinho vermelho enfim, tá, o personagem novo é a Luna a doutora vindo de bocão, ali eu não consegui pegar hum, nossa senhora, nem clicou tem um cara vindo aqui ai, grudou no joelho ai, complicou, ele vai querer hum, ele virou amigo da minha mulher, ó toma, vai achando que tu é o bambambam de moita vem aqui, doutor Deolano haha, e agora Giovanni ah, ele foi esperto, ó eu me jogo tô nem aí pra nada ah, meu amigo, eu só queria uma era só uma granadinha, povo olha só, cara vou fazer um fingir que foi, voltou calma aí ele cai, certeza oxi, eu poderia ter bagaçado esse cara, velho nossa, ele não sabe que eu tô aqui fingir que foi, voltou ai, quase ele nem sabia que eu tava ali, velho fingir que foi oxi para, moço se fazia de bomba caputa, ele chum barbaridade ninguém me rusha, por favor ninguém me rusha rapaziada, o que que foi isso aqui? eu tomei um capa de foice eu, eu não eu não capotei oxi ai, turminha é a primeira vez que eu vejo alguém dar um capa de foice e não bagaçar o elemento e ainda bem que foi em mim, né essa, essa primeira vez porque se não fosse eu já teria rodado rapaz, que doideira o negócio arranca quase mil de dano e não me bagaçou ok, não vou reclamar não, né as vezes não é sorte sempre foi Deus opa, está acompanhando minha gameplay e sei que você quer que eu seja um vitorioso e trago baita de um conteúdo para os meus inscritos enfim conteúdo de hoje a nova personagem ai, a Luna turminha ela é tão gatinha só quem já viu o boneco dela dentro do jogo sabe como essa personagem é linda, velho esse boneco boneco, né não tô falando da personagem longe de mim falar isso, foda apaga, você trovão do mesa vocês ouviram isso? vocês ouviram esse trovão? barbaridade o negócio aí fez o estrom do povo misericórdia inclusive, por falar nisso não tá tendo chuva aqui não tá sendo tempestade tá acontecendo um dilúvio ok então tá trovoando muito qualquer barulho aí relevem eu acho que não tá fazendo barulho não porque eu tenho filtro meu microfone tem filtro vai, mexe com o freitone enfim falar do personagem, né a Luna ela tem uma habilidade passiva que pega fogo vermelho ali ó que eu tô impressionado né um diferencial aí nenhum outro personagem faz isso que eu saiba e consiste em quando eu tô rajando um cara a velocidade de disparo da arma aumenta em 8% acumulativo até 15 quando eu acho que eu paro de atirar e começo a correr esta velocidade que é 15% se converte em velocidade de movimento a velocidade de tiro se converte em velocidade de movimento é como se eu ativasse o aloque aí que tá a questão meu amigo eu vim de aloque porque eu vou aumentar a velocidade com a Luna 15% aumentar a velocidade com a aloque que eu não lembro quantos porcento é e aumentar a velocidade também com a Kelly ou seja conhece a Low Musk tá construindo foguete e esse foguete é o freitone modo relâmpago azul de Konoh ativado e eu coloquei até a mesquinha aqui pra combinar rapaz porque eu não vou tá rápido nessa partida não eu vou ser o próprio Billy Iden o homem mais rápido do mundo é que eu não sei o nome do personagem lá do Flash da DC eu sou o Billy Iden e eu sou o homem mais rápido do mundo é o freitone né vida e por falar nesse personagem turminha a trocação em 1000 falar nisso eu saí de lá com 8 abates velho eu saí de 1000 com 8 opa vou esperar essa dungeon né não vou passar aqui não sai fora eu saí de lá com 8 abates levei 2 squad meu parceiro e eu não consegui prestar atenção pra ver se a habilidade fez diferença se mudou alguma coisa porque eu tava tão preocupado em me manter vivo que eu não observei a minha velocidade não sei se o personagem Luna ativou ou alguma coisa do tipo mas agora eu vou começar a prestar atenção e ver se eu consigo depois é claro de bagaçar essa planta aqui essa planta a mandioca gigante sabe o cabeçudo que fica spawnando naquela área amarela ali ó que tá com 100 de HP eu vou tentar bagaçar ela pra quê? olha lá olha que coisa linda parece a minha irmã quando acorda porque ela dá muito loot rapaziada que isso doutor estrifadinha de mobile estrifadinha de mobile toma o freitinho me dá sem cervejada o mobile só bate na cara ai calica ela dá o melhor loot do planeta terra ó a grossa aqui ó não é exagero dizer rapaziada que o cara que bagasse essa planta e lutia tudo sozinho vira literalmente o homem de ferro na partida sério é muito difícil por quê? por mais que você tente tente e consiga finalmente levar um cara que lutia tudo a planta ele vai se levantar sozinho porque na planta vem muito novo futuro entendeu? aí caso ele não esteja contente com isso ele pode voltar na planta e pegar um novo futuro é muito bizarro aí vem 6, 5 mil moedas vem um monte de coisa aqui ó cara fora que é muito satisfatório ficar tirando nessa planta olha lá é só vermelho se eu fosse falar o meu bordão aqui assim ai meu Deus 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 do céu tomou um capone aí turminha tem um doutor querendo bagaçar minha planta ali ó meu irmão oxê angarena cadê a física doido como é que esse cara não ai ele vai querer vir lutear ai já peguei um novo futuro aqui ó ai vem vem agora capota adeolane tá doido claudinabru achando que eu vou dividir o meu super loot sai fora olha isso rapaziada olha que bizarro loot que essa planta dropa já tô com 6 mil moedas misericórdia peguei esse mp5 nível 3 é só armas nível máximo eu quero achar aqui ó a grosa x pronto gente é sério vai ser muito difícil mesmo que seja uma squad me parar nessa partida o problema turminha é que não sou só eu né que pego esse loot até porque não existe só um mandiocão pelo mapa são vários ai a galera pega de lá pega daqui e eu vou falar a verdade pra vocês porque que eu tô fazendo isso tá muito difícil ganhar a partida solo vs squad a rapaziada tá pegando o loot dessa planta e tá se tornando indestrutível eu não tô dando conta de levar nenhuma squad pessoal é sério tá impossível por isso que eu tô pegando a planta também pra pelo menos igualar o nível né olha tem um cara atirando ali atrás eita que o freitone do drift dropei aqui vou marcar ele da negativa olha só que maldade que você fez comigo cara ninguém mandou você marcar no mapa agora você vai sentir a verdadeira dor já diria pain sem dor sem ganho no pain no gain ok ele vindo ali ó toma oxe o gás ai nossa quase que o gás derruba e papa a minha kill ia ser a maior humilhação da minha vida não sei como esse gás não tá arrancando muito foi só um tapinha ih rapaziada agora deu ruim aqui pra mim se tiver alguém eita não peguei aos 45 do segundo tempo achou que ia dar tempo de chegar no cover doutor ai não rapaz tem que jogar um gelinho né confiança demais acaba sendo prejudicial meu amigo ô louco ah sim doutor no gás mas sério mesmo que tu vai querer comprar essa briga que você não pode ganhar ai ó pra você ficar ligeiro meu amigo o gás tá machucando viu povo vou esconder esse gelo aqui cara eu acho que eu não vou tomar a costa aqui a probabilidade é nula mas do jeito que eu sou azarado eu não duvido nada ah véi caraca esse cara ele vai dar a volta né eu vou tentar adiantar aqui e pegar ele lá na frente ai um cara na casa L tá me marcando ai afi tá imobile que puta lixo ok tá tendo trocação aqui na oh amiguinho ai ainda bem que eu não sou você cara eita papa kill ah não deu tempo que droga tá o cara já desceu será ok 14 abates freitinho ele tá jogando muito hein povo que isso tá tendo uma uma trocação insana na esquerda só que olha a safe tá muito longe então não vale a pena eu entrar naquela briga ali entendeu escutei o cara na direita volta aqui doutor é tu mesmo que tava descendo o morro ah não vou ter que bagaçar esse cara ela vai frechando a movimentação pulou ai ele tem um linguição vou ter que finalizar esse cara que puta lixo ufa ainda bem que ele não tava de raiado ok vou ter que lutear aqui rápido nossa pega isso gelo gelo muito gelo preciso tá ok não dá tempo de ficar aqui não turminha eu tenho um plano calma a safe tá muito longe mas o freitone tem um plano quem confia em mim quem acha que eu vou sobreviver a esse gás aqui lembra que eu tava vindo por trás e de lá eu avestei dois carros pois é eu tenho até a opção pra meu deus tá arrancando muito calma que nossa velho não sei se vai dar não sem super kit será que dá já vou rilar um agora ai meu deus do céu eu tô com medo 15 abates eu não posso morrer agora não rapaziada meu amigo deixa eu tá eu acho que dá sim ah dá de boa só vou chegar lá com pouco kit né é capaz de eu chegar sem ah não dá sim super kit né vida recupera mais cura mais que tudo ok rapaziada isso daqui tá me dando um deja vu quem assistiu o último vídeo sabe que essa rota aqui não deu muito boa não e é a mesma safe é exatamente a mesma safe do último vídeo eu vou parar aqui eu não vou mais pra aquela casa que eu fui a outra vez não sai fora ai toma eu tô sem ar alguém me arriba eu tô sem ar essa é a fala do meu inimigo lá caído no chão estirado pô que é o colete dele turma eu quero saber de nada melhor do que perder a kill prefiro prevenir do que remediar não é mesmo ok oh acho que dá pra ativar a louca aqui ó dá pra mim lootear no gás nice ó maravilha o cara não tinha nada vim aqui a toa beleza cara é cara exatamente a mesma safe só que no outro vídeo beleza tá de costa pra mim deu as costas pra mim rapaz eu não perdoa não aqui é o frenteone né o cara voltou pra tentar salvar só que no outro vídeo eu dropei na casa do de cimento ali a casa do god né aí foi lá que eu que eu fui bagaçado não vai dar ele tava na negativa rapaz esse cara não ele tá dando as costas pra mim o amigo dele fez a mesma coisa e ficou de exemplo esse cara aqui também tá querendo tu tá querendo tá calma aí cadê o indivíduo porque ele foi retão ô tô ô tô tô numa safe boa hein turminha aqui eu tô na vantagem cadê o cara doido o cara ativou o jutos o sumidão aqui sumiu oxe meu irmão não volta nunca mais foi comprar cigarro barbaridade rapaziada olha o tanto de moeda que eu tenho 11k mano eu nunca vi isso 11k de moeda eu nunca cheguei nesse nível caraca que bizarro 11k de moeda velho salvou alguém salvou ó ó o cara ah meu amiguinho meu meu deolano eu vou te marcar tanto cara ainda bem que eu não sou você calma aí que eu vou ter que bolar uma estratégia tacar um gelo aqui ó pra não tomar bala enquanto eu tô aqui vulnerável não não ai não ae meu parceiro capota lixo ele tava caindo de um de um jeito muito desvantajoso pra mim conseguir dar capa nele rapaz tem 3 vivos se olha eu sou bem doido ó o cara lá eles tão na casa do god lá onde eu fui bagaçado eu tô com o trauma daquela casa não vou lá nunca mais última vez que eu fui ruxar lá eu tô melhor uma recepção de baobal sabe um bem vindo bem na lata ok bagaçou um tem 2 vivos tá será que é os 2 juntos cara eu acho que vale a pena viu pega eita ai meu deus do céu tomou o capone do freitione é você podia ter ficado sem essa viu rapaziada eu vou fazer uma loucurinha aqui eu posso fazer uma loucurinha eu vou pegar essa chupeta aqui ó olha só a jogada do freitione toma hello marilene cheguei olá cadê você desceu olha aqui ó toda atrapalhada vem no controle gelinha agachando que nós é pro play freitione na movimentação pula pela janela pula e bota ai não puxa a arma você vai fazer um bom pari capô do lixo recebe esse bandeirão ela quer sobreviver ok vai eu vou te dar uma oportunidade aí ó pronto bora x1 de novo freitione humilde não vai tirar x1 de novo doutora de olane só porque eu gostei com você gatinha gelinha agachando mas é pro play ai meu deus do céu tomou o capone do freitione rapaziada esse personagem é bolado velho porque ele dá um bust de velocidade muito doido na hora que você tá ruxando tipo é um personagem ideal pra você dar um tirinho assim e sair correndo em direção ao gelo do cara pra você chegar lá rapidão é bom mas agora eu vou jogar com os melhores personagens da atualidade é um combo testei o personagem novo e vou apresentar pra vocês o melhor na minha opinião da atualidade pra jogar solo principalmente solo vs squad 20 kills 8.116 de dano cara que partida insana mereceu seu like se você não conseguiu a aposta do like no inicio do vídeo deixa o likezão agora que você também vai ganhar 1 milhão de reais e não é que a rota passou por cima de mil de novo povo dessa vez mais raio de core ainda área azul rapaz deixa eu ver se vai vir gente pra cá é um squad hum esperava mais poxa eita aqui tá vindo é 3 squad vai vir mais ainda eita bagaceira o circo vai pegar fogo e eu tô caindo errado ai meu deus do céu deu ruim deu ruim deu ruim uma famas ai me dê essa famas papai tem que fazer milagre dá meu gelo doido oxi já tá ô ô ô tomatão calma aí doido vem aqui rapaz nossa achei que eu ia pinar tudo amigo amigo por favor forneça meu token rápido imediatamente porque o negócio tá doido aqui eita ai tem cara ruxando pega rápido não tem colete tem alguém aqui na minha direita ai meu deus eita ai dei tomei ai lança míssel salvou minha vida agora rapaz fiz a boa aqui na doutora de olânico lança míssel lancei um míssel na cara dela o cara vem só vai gado olha o gado olha como vem o gado vai tomar você vai tomar logo do foguetão também vai que ele salvou o amor da sua vida vai vem aqui rapaz que aqui eu tenho pra distribuir viu toma aí recebo nossa puta oxi papai tá errado isso daqui tá desbalanceado tem alguma coisa desbalanceada aqui papai não é aqui ó a doutora de olânico eu derrubei aqui mérito do meu suor do meu esforço alguém chegou roubou e meteu o pé rapaz que sem vergonha deixa eu finalizar esse daqui antes que papem também ok deu bom a trocação acabou cadê todo mundo é gente cadê o pessoal que caiu caiu em mil eita ai rei caveira vem aqui rei caveira capota rei caveira tem cara na esquerda finaliza minha kill senão vão papar de novo olha lá ele onda rapaz capota lixo vai papar aqui o do teu pai aquele corno cara com todo respeito sem querer ser desumilde tem cara ali embaixo lá na rua igual um doido pulando mas eu não gosto de quem cai naquele morro ali velho eu sou jogador de cair em mil eu gosto dessa cal mas quem cai naquele outro morro da direita e fica rajando de lá de longe rapaz tem que acordar de manhã num dia bem frio e bater sabe quando você chuta a quina do móvel e bate o dedo mindinho nossa senhora mas tem que passar por isso pra aprender a parar de ser um bocote que fica fazendo essas coisas sério que encheção de sá porque esses caras faz maluco eles papa kill eles te derruba eles estouram seu colete meu deus do céu o amiguinho que tava olha lá ele tá ali ainda tá aqui não sei o que tu tá arrumando nessa ponte aí doido não tem nada pra cá aqui ó analógico sem vergonha toma aí ó vai ficar no analógico caraca joguei muito agora joguei muito hein ai errei rude eu joguei o lança-míssel aí com a fumaça o fogo que fez o lança-míssel né eu tapei a visão dele aí com isso eu abri estreifão e consegui derrubar ele no capa cara foi jogadinha profissional player galera falar um pouquinho dos personagens agora tá turminha porque que esse daqui na minha opinião são os mais fortes por conta do meta da atualidade todo mundo sabe que a ranqueada é baseada em AC80 e mucho pecho entendeu ainda mais pra mim que jogo solo vs squad meu amigo só preciso de uma AC80 pra acabar com a minha vida em fração de milésimos coisa que algumas situações eu não tenha nem reação isso jogando de Wolfram Luqueta e com 280 de vida como eu tô agora que vocês podem ver cara a AC80 ela acaba com isso em um palito imagina turminha se eu tivesse igual na outra partida bora lá turminha agora a parte importante né o porquê desses personagens Wolfram Luqueta e também o Maxime eu coloquei só por charme o Maxime não é essencial mas o Wolfram Luqueta por conta do meta da ranqueada vocês sabem que a ranqueada hoje em dia é baseada em AC80 muito peito ainda mais eu que jogo solo vs squad meu amigo com 200 de HP você não precisa de mais que 2 tiros pra morrer pra uma AC80 entendeu imagina pra 4 AC80 que é o que eu costumo enfrentar 4 3 no mínimo 2 por partida sério gente é bizarro eu morro muito rápido aí cara imagina você jogando solo a dificuldade que o seu oponente vai ter pra te derrubar com 280 de vida você usando o Wolfram que é o personagem mais forte da atualidade disparado pra quem não sabe ele aumenta 30% do dano que você dá no capa e diminui 30% no que você recebe o personagem eita uma grossa aqui do moscano o personagem é uma máquina rapaziada imparável então por isso que eu não tiro esse combo por nada vai ter que lançar um personagem muito espetacular pra fazer com que eu largue o Wolfram essa combinação pra mim é a melhor que tem nossa peguei aos 45 do segundo tempo meu amigo eu vou ter que tacar um lancinho ali porque se o cara estiver salvando eu pego ele salvando calma aí daqui eu acho que vai foi ok ele tá sozinho é bom que aí eu já derrubava ele de novo dava dano no outro cara e garantia a kill entendeu é que é o meu alvo né bagacei boa tava bem de loot a fera ih tava de cara 9 e 8 o doutor deu o lano aí não essa gameplay bandida aí 2015 tá ultrapassado rapaz ó tá tendo trocação aqui em cima eu marquei um alvo mas eu marquei antes da trocação estourar né senão eu nem precisava tá deixa eu ver se eu pego ah o problema é que eu tô ai meu Deus do céu tem um carro no enroxando é do alvo né estoura a misera oxi eu preciso derrubar esse cara rápido ai meu Deus do céu tô errando de mobile ai meu mobile no minuto ativa a louca a rua de volta a fricione vamos aí pegar a cover na árvore estrifadinha de mobile aqui ó ai meu Deus amassado doutor não que porra do lixo barbaridade o que joga esse relâmpago azul de Konoha viu não tá escrito é uma lenda uma máquina faz a fila e derruba um de cada vez por isso que eu jogo solo vs squad meu amigo beleza já levei aqui o meu alvo tá fugindo vocês verem o cara que eu tava atrás tá correndo igual um doido e essa fera aqui tava bem de loot ok mano tem um cara salvando ali ó o cara salvando em esqueci o nome dessa cara só que é o seguinte ele vai salvar lá não dá tempo de eu chegar mas os amigos dele vai cair aqui ó eles vão vir porque eles spawnam na safe né e eu vou pegar e bagaçar de novo doido cadê vamos ver se eu consigo enxergar alguém olha lá vi um foi pra mim mas aqui esse daqui aqui a minha vítima turminha o cara que eu vou pegar misericórdia tá vindo pra esquerda ah será que é o cara que eu peguei ai meu Deus desenderizou que mentira por que desenderizou ele tava perto cadê o cara Garena Garena se não me rouba esse aqui o não em server ali ó cara eu detesto os caras usam esse foguetão aí no paraquedas de propósito porque é muito difícil de encaixar a bala quando ele está caindo nesse treco ai o AC80 aí povo se eu tivesse sem a Luqueta e sem o Wolf eu já tinha morrido vocês já sabem né tá vendo porque que eu uso olha isso cara eu tô sem ar minha riba aqui eu tô sem ar o cara arrancou meu colete pô arrancou meu colete vou ter que comprar um outro né graças a Deus porque o amigo fez o favor de quebrar o meu ai você pergunta pô Fredo por que que você usa esses personagens por conta desses doutores deolanos aí zero sense sensibilidade de pedra mas eu vou fazer o seguinte eu vou vir atrás desse cara que caiu aqui porque ele é aquele primeiro alvo que eu marquei o intuito dele era cair no loot ó vou ver se eu acho ele por aqui não já deve ter contornado a safe né é verdade deixa eu ver aqui inclusive o loot pra ver se tá mexido é mexeu ó era uma carnavo e oito tá vendo ele deixou uma barret ele veio aqui miserável cara o cara veio no gás pegar o loot dele tá doido ao invés de ir pra safe fazer uma vida nova recomeçar né meu amigo como direi nesse cabelinho recomeçar ok meu alvo tá indo embora isso é bom ah meu meu Deus olha isso rapaziada sem de HP véi eu teria morrido nessas duas vezes aqui é absurdo a facilidade com que você capota sem usar esses personagens cara eu fico até assustado gente inclusive fica a dica aí pessoal você que gosta da minha gameplay gosta de como eu jogo véi use esses personagens porque vale muito a pena tá eu tô passando essa dica cara é pra benefício de vocês mesmo véi porque é sensacional esse combo é aqui ferrou né dois caras me rushando um de AC80 ah Elvis precisa abrir uma vantagem derrubando um ó tem um foguetinho nice beleza perfeito véi esse foguetinho salva demais cê é doido tem um cara me rushando um cara me rushando aqui é tu doutor caputa lixo você de novo Deolano recebe esse bandeirão rapaz é o Zé Amor que eu bagacei ali da Angelical turminha antes não sei se vocês lembram que ele tava de calça Angelical é o único que eu bagacei de calça Angelical também né ok beleza nossa o gás tá arrancando muito véi não dá nem tempo de lutear se eu ficar aqui nossa tá muito longe ó tá arrancando muito dano véi a próxima safe vai machucar mais ainda tá eu tenho um minuto pra chegar lá será que eu consigo? se eu tivesse de camira eu acho que eu conseguiria ah não sei turminha vamos ver rapaziada rapaziada de novo eu nessa situação de correr pra safe cara o gás arrancando um rim ó barbaridade eu tenho que achar um carro em Bimazaki não é possível que não vai ter cara aqui spawna 3 4 carros por por cal e o tal do baianinha ali ó o cara que tá bagaçando agora é o primeiro alvo que eu matei véi ele tá vivo mó de boa lá lazer na área na safe e eu tô aqui passando esse perrengue cara nossa que raiva que é eu não poder ter essa vantagem de voltar pra vida eu só consigo com o novo futuro e nem isso porque quando eu tô usando o novo futuro o cara me finaliza nossa tá machucando muito o gás aumentou não sei se vai dar não turminha o inalador não tá mais cobrindo o dano ó eu tô tomando mais dano do que eu tô recuperando agora com a lock vai ai meu Deus do céu acabou meu inalador ai acabou meu inalador nossa senhora super kit vai fechar a próxima safe meu Deus cara caraca eu tô nervoso eu tô nervoso meu Deus meu Deus meu senhor me ajuda por favor tá eu acho que com o kit normal eu não chego tem gelo aqui ai vai ter cara ali na frente se acabar o meu super kit eu tô na roça rapaziada já Elvis tem cara na direita não era só o que me faltava ai tem um aqui no chão calma se controla meu dedo tá tremendo ai que vontade de atirar ai o meu espírito ruchador não aguenta ai meu Deus que vontade de bagaçar todo mundo mas freitinho ele mantém o profissionalismo a calma ah não ah não aí você forçou até engasguei aqui ai o cara forçou a amizade também né turminha pô pegando o jipe sai fora ô doutor deulano oxi a porta de novo rapaz finalizei aqui o Danie aqui ainda papei um aqui ainda de brinde ó meu Deus que tanto de gente é essa rapaz o cara tava indo nascer com meu carro com licença viu doutor obrigado pelo veículo automotivo viu vai ser de bom uso haha é o freitone né vida tô vivo rapaz barbaridade o que joga esse menino é uma máquina o cara aqui ó ai meu Deus do céu eu tô em extasi meu irmão que partida é essa que partida é essa tá com lança ali pra ver se tem alguém não tem ninguém adianta gelo porque tem cara de alpa aqui na frente freitone puxa sua grossa tenta encaixar um capa grudou no de trás tem dois caras ali tem muito cara em factória você fechou longe de novo vou ter que recuar agora ferrou hein povo hum agora ferrou velho se esses caras ficarem me marcando forte velho não deu bom deu bom o que tem cara aqui também tá com gelo lutia ok esse loot não era lá dos melhores mas deu uma salvada deixa eu vir aqui nessa lojinha comprar um colete 4 ok pegar mais gelo também né importante cara eu preciso de munição ok rapaziada tem muito cara aqui mano 20 vivos ai ai eu pensei que era alguém é o loot aí trolou velho abre capando lixo finaliza finalizei boa freitone meu irmão eu preciso sair daqui calma só pra né vai ficola né não deu não deu vambora turminha vambora que o gás tá fechando que partida é essa caraca mano uma das melhores partidas que eu já fiz na minha vida até então rapaz eu achei que eu ia ser bagaçado no gás e agora uma trocação da pega 17 vivos tá parecendo um final de campeonato meu irmão eu não sei se isso é ranqueada ou é uma beldade de partida meu parceiro ok ó dá pra mim fazer o seguinte marcar os caras que tá vindo de lá ou ruxar nesses daqui da direita pra pegar posicionamento oxe tem um padô aqui hum coisa boa calma aí né tem cara na direita ali ó eu acho que vale a pena marcar eles hein turminha não vou ser olha lá ah acabou até lixo tu de novo doutora é a mulher que roubou meu jipe lá que eu bagacei ela e peguei o jipe dela rapaz mano é só os mesmos cara é figurinha repetida não cola no meu álbum não doidão calma aí né que a vida não é um morango rapaz tem cara vindo aqui ó ele vai que eu acho que é que eu acerto ah não não deu hum tem cara me ruxando meu Deus ferrou dois rapaz vou ter que ruxar nesses caras pô vou precisar brigar pro posicionamento mano ah ele tá aqui é é tu de novo mas tu ah tu não morre né cara rapaz terceira vez pede música vai no fone tem cara ruxando ali deixa eu trancar ah meu irmão me deixa em paz ah não ah não você não vai estragar você não vai estragar minha partida com essa mag 7 segurando o dedo né nossa eita é trocação eles são do mesmo squad ou não granadas não quero saber quem é quem pra mim tanto faz por mim vai tudo pro mesmo lugar aqui ó com as minhas granadas inseticidas toma eles estão aqui derrubou eu vou papar a kill e derrubar ele fica vendo ó deu bem papei papei a kill eu acho não sei não não deu pra papar que merda ai o novo futuro meu Deus do céu cara o que que tá acontecendo tem 3 vivos ainda deixa eu ver se tem alguma coisa nesse loot ainda não não tem nada vou embora ok passar pela direita aqui ó assim fechou em mim oxi que puta lixo meu Deus do céu eu fui Johnny né vida nossa senhora eu sou o melhor do mundo I am the best mobile of the world uma máquina o final de partida mais emocionante que eu já joguei na minha vida meu irmão acabou meu gelo ele é instaplay hum eu tô marcado na moco o cara é bom velho ele é instaplayer e eu tô sem gelo ai eu não posso morrer pra esse último cara não é possível que eu vou morrer pro último cara receba eu vou ficar frio let it go hum ele não ficou frio não ele recuou o cara é inteligente velho ah mano se eu tivesse gelo eu não tô com medo não pessoal é porque eu tô sem recurso cara eu gastei tudo nas trocações aqui pegar árvore ah moleque respeita recebe esse bandeiral o que é que eu fredio ali né vida o melhor do mundo imparável incansável meu deus que partida que fantástico foi esse jogo meu irmão sério uma das melhores se não a melhor partida que eu já fiz na minha vida em vídeo em off cara mano muitos altos e baixos gameplay de altíssimo nível essa mereceu o seu like se você não deixar o like aqui agora você não vai deixar em mais nenhum vídeo porque você nunca vai achar uma partida igual a essa isso você só encontra aqui no canal do Freitone meu amigo e se você é novo doutor Deolano já clica no botão de se inscrever aí e ativa o sininho tamo junto rapaziada 20 kills de novo né parece até combinado 8600 de dano tamo junto é nóis até a próxima valeu falou e fui BIN 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma